Olá galera, salve salve, bom dia em, ó, pedalzinho de leve, ó o Toninho no corre, ó Toninho, ó galera, ó, vim aqui, quarta-feira agora nós vamos dar um pedal de novo, nós vamos lá na, nós vamos lá naquela represa lá, Camboriú fica lá em Raposa, os caras foram ter lá essa semana agora, passada, os caras foram lá, agora nós estamos planejando agora, que quarta-feira é feriado, nós vamos dar aquele rolê, aí eu vim só anunciar, aí, e tô fazendo esse conteúdo aqui, aqui na comunidade, aqui, agora cedo, vou dar um pulo lá no campo, lá, pode ver a vista da comunidade e os prédios, e isso aqui é uma rua de terra, rua nova aí, fica aqui no aglomerado, ó o Mano Brau do Cavalo, e qual é Mano Brau? Olha ele aí, os caras, e tem um vídeo com nós aí, galera, tem um vídeo com nós, que o vídeo bombou lá, e a comunidade é esse aí, cara, a gente, cada um faz um pedaço, cada um na atividade, e eu tô sem barca, essa barca aqui é do Mano, o Mano emprestou, só pra não dar uns, uns rolê, eu tô aí fazendo essa, essa vileta pra nós aí, beleza, tamo junto, Marcos Produções, agora eu vou lá no campo, lá no campo, vou fazer um pedaço do vídeo pra nós, e o canal tá indo, nosso canal tá crescendo, galera, agora eu acabei de ver lá, as estatísticas, deu uma subida muito legal, graças a Deus, muito esforço, até sem vista aí, é, tem vista em nossa guerra aí, pra, pra editar, pra fazer muita coisa, mano a mano, na guerra, sem muita condição, mas é o que a gente gosta de fazer, e vai dar certo, beleza? Então, vou ali no campo ali agora, fazer mais um pedaço do vídeo pra nós aí, beleza? Vamo lá então, vamo que vamo, já cheguei aqui na rua F, que é onde que a chuva fez uma extravagância aí, galera, ó, desceu tudo, engraçadona atingiu a casa do Mano aí, e é do lado de cá, da comunidade, ó aí, primeira água, terceira água lá em cima, e aqui essa rua é nova aí, cara, essa rua tem muito tempo não, galera construiu aí, e a gente tá, e a gente tá aí, essa vista panorâmica, mas não era assim não, mas agora tá super tranquilo, a comunidade é, é sossegada, só dar ali, trabalhador aqui, agora vou ali nos prédinhos, depois subir lá no campo lá, beleza? Vamo que vamo, hein? Olha onde eu vou passar aqui agora, ó, ó, tem, ó, pequena trilha, pequena trilha, 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 aí pessoal, os conjuntos de prédinhos aí, lá de casa deu rei, ó os prédinhos aí, a galera, tranquila, tem um mano meu que mora ali, o Marcelo, muito tempo que eu não vejo, só dá um molezinho pequeno aqui dentro, vocês veem que a comunidade não é aquilo que o povo fala não, favelado empresa, favelado é isso, aquilo, não, não é nada disso não, você chegar, saber chegar aí e entrar, você entra na Rocinha, você entra em qualquer lugar, tá? Depende da forma que você chega, que você trata as pessoas, você pode chegar na comunidade aí, no, comunidade não, no alto padrão de vida aí, você é uma pessoa estranha, não sabe comunicar com a galera, você, você é mal visto mesmo, então você sabe chegar e estar em qualquer lugar, você, você faz a sua casa, beleza? Então, vamo que vamo subindo em cima lá no campo lá. Aí galera, aqui, cheguei no Bola de Ouro, olha o Bola de Ouro aí, Campão aí, Campão aí do Bola aí, ó, é, esse é um campo aqui que merecia uma atenção, é o campo da comunidade, galera, é o campo, é um dos campos famosos aí, pô, cara, não fica até chateado, desprezo aqui, sabe como os governantes fazem por esse campo aí, cara, aqui já foi palco de vários campeonatos, vários torneios, né, pra garotada, pra primeiro quadro, segundo quadro, veterana, até hoje aí jogam, mas ao estado do campo você vê aí, a galera não dá um reconhecimento, cara, esses políticos aí, esses caras, esses caras que é só, pô, pelo amor de Deus, esse campo aqui já era pra ser um campo gramado, era um, olha lá, a metade ali, ó, o pessoal não investe em nada, pega o dinheiro, pô, agora o Calil, por isso que o Calil não merece ganhar não, velho, e não ganhou mesmo, mas, entendeu, não é por causa disso não, mas, galera, tem que olhar mais, então, tá aí, mas termina mais um vídeo nosso aí, agora eu vou voltar de volta pra lá e tamo junto, até o próximo vídeo, valeu! E aí